Comentarista ataca o Palmeiras mais uma vez, complicado isso, torcedor com microfone, lesão de Luiz Adriano, o bicho tá pegando, investimento pra 2020. Carta na rede, muito mais que 90 minutos, então roda a vinheta! Avante, torcedor palmeirense aí, como vocês estão? Eu estou ótimo, é, torcedor? É com muita palestranidade que eu venho aqui no canal pra mais um vídeo, então é o seguinte, vai aí embaixo, se inscreve, amassa o like, clica no sininho, torcedor, sempre dá uma conferida aí, no vermelho, pra ver se vocês estão inscritos, e se inscreve, fechou? Família palmeirense, eita, é, o bicho tá pegando nessa reta final de campeonato, torcedor. Então, como eu mencionei, né, alguns torcedores com microfone, que não assumem, isso que é o pior, né, então, o Mauro César, né, da ESPN, ontem, depois do jogo do Palmeiras, ele com o Odin, os dois estavam lá no debate, falando da partida, e o Odin, ele falou que o lance do gol do Luiz Adriano, o segundo gol, foi válido, que eu também acho, tem até um vídeo que mostra que o jogador do Vasco, ele chuta o vento, não acerta ninguém, bom, nisso daí, o Mauro César falou que é um absurdo isso, que todo jogo do Palmeiras tem alguma coisa, que todo jogo do Palmeiras, o juiz, depois que o Gagliotti reclamou daquele jogo do Inter, agora o juiz tá favorecendo o Palmeiras, o Odin falou que não, não tem nada a ver isso, os lances estão certos. Aí o couro comeu, torcedor, impressionante, é, o couro comeu, os caras começaram a discutir, aí o Odin falou que o Mauro César é torcedor, meio que torcedor enrustido, a realidade, torcedor, o real motivo do Mauro César ser assim, é que o cara, ele entrou no papel, seria a mesma coisa de eu chegar aqui e só criticar o time pra vocês, então ele entrou no papel de o torcedor do Flamengo, que nada dá certo, que tudo do Palmeiras é ruim, dia sim, dia não, ele critica o Mano, dia sim, dia não, ele critica a Crefisa, dia sim, dia não, ele critica o time com alguma coisa, dia sim, dia não, ele critica a arbitragem contra o Palmeiras, puta cara chato, velho, puta cara chato, é demais, então esse daí é pra vocês verem, né, como é que funciona, o cara ele tá louco, louco pra ganhar audiência, ganhar clique, ganhar tudo isso e vai indo, né, pra vocês terem uma ideia de como é que funciona essa imprensa contra o Palmeiras, torcedor. E aí, pra ajudar também, o Luiz Adriano se lesionou, ele tá fazendo os exames pra ter certeza o que vai acontecer, se realmente ele vai jogar o derby no sábado contra o Corinthians no Pacaembu, sábado à tarde, torcedor, então, o Luiz Adriano, ele sentiu a mesma lesão que ele havia sentido antes, que deixou quase um mês de fora, ele tava desde o dia 9 de outubro sem jogar, é impressionante isso, torcedor, o cara, ele vem de um futebol mediano, de um futebol intermediário, aí chega no time, começa a jogar uma sequência, se lesiona, volta, joga uma partida, parece que se lesionou de novo, a gente tem que esperar pra ver como é que vai ser isso nos próximos dias, deve sair o resultado amanhã, e nisso daí também, eu vou falar a verdade, eu acho que o Mano vai usar isso pra segurar e colocar alguma coisa no derby, um exemplo, ah, o cara tá ruim, não vai jogar, tá mal, de repente ele aparece relacionado uma hora antes do jogo, então faz sentido o Mano também dar uma segurada nisso daí, tentar fazer uma surpresa, ah, mas não precisa fazer surpresa contra o Corinthians, cara, é derby, e derby é assim, derby o cara, ele tem que ficar ligeiro, e tem sempre aquele histórico, né, o cara que tá mal se dá bem no derby, porque ele já tá mal, tanto faz, ele vai como, ele não vai como sendo o principal time, e quem acaba tendo que ter aí a obrigação de ganhar o Palmeiras, né, torcedor? Então o Luiz Adriano, vamos esperar um pouco, eu, na minha opinião, eu acho que ele joga, acho que ele vai jogar sim, principalmente esse jogo que é tão importante, vamos colocar ele mesmo se ele não tiver 100%. E pra nossa alegria, o que que acontece? Já tá saindo notícias aí, falando do planejamento de 2020, alguns vídeos já trouxeram isso e toda hora tem alguma informação, então o Gagliotti já tá avisando todo mundo lá que o planejamento é o seguinte, O Flamengo demonstrou uma nova forma aí do planejamento deles, que é contratar medalhão, muito diferente do que a gente tava fazendo nos outros anos, então o Gagliotti deu a informação que ele quer pegar pelo menos medalhões de jogador que cheguem e vistam a camisa já pra não ter esse negócio de elenco, vai se desfazer de alguns jogadores e subir a base em contraponta. Então o Palmeiras, ele vai ter medalhão, vai ter alguns jogadores que já tem, alguns irão sair com as listas aí que a Índia fez e também subir a base. A pretensão do Gagliotti é ter 15% da base atuando no time principal. E também, né, torcedor, o tanto que a gente investiu errado, a gente contratou errado, o planejamento não deu certo em 2019, que aprenda isso, que não tenha isso daí pra se repetir em outro ano, então o Gagliotti, ele tá com esse planejamento, segurar um pouco a grana, investir mais na base e colocar a grana, realmente, o que for investir em medalhão. Nada de Zé Rafael, nada de Arthur Cabral, nada desses jogadores. Ter exatamente o time redondinho e certinho e deslanchar com isso daí. E outra, aí a gente sabe, o que o Palmeiras quer são as Copas, Libertadores e Copa do Brasil. Fechou, torcedor palmeirense? Então é o seguinte, se você gostou desse vídeo, vai embaixo, se inscreve, amassa o like pra fortalecer, dá aquele confere aqui no vermelho pra ver se vocês estão inscritos e também clica no sininho, é quase um vídeo por dia. Fechou, torcedor? Vamos nessa, um grande abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho